Olá gente, hoje nós vamos falar de um tema que apareceu aqui nos nossos comentários aqui no programa pontuando saúde mental é o nosso banner, esse programa que eu faço com três comandos, os romanos somos eu, a Sandra e a Sônia, eu falei eu, Sandra e Sônia, porque hoje nós vamos fazer essa sequência, eu vou falar, depois a Sandra fala, depois a Sônia fala, a gente faz o fechamento, a gente vai falar de procrastinação, procrastinação apareceu quando nós falamos de foco, realmente muitos de nós, eu incluso, fazemos a procrastinação, procrastinação, praticamos a procrastinação, mas ela não é aleatória, cada um de nós vai pegar uma parte desse tema e dar um enfoque, o meu enfoque vai ser um pouco voltado para o que é que acontece a procrastinação, uma coisa interessante é o seguinte, a procrastinação ela é uma consequência de uma série de fatores possíveis e prováveis, como que se resolve isso no ambiente da empresa, quem vai falar isso é a Sônia, como que se resolve, que atitude que você toma para você poder se desviar ou melhor, para você se entender como um procrastinador, quem vai falar sobre isso é a Sandra, o que eu vou falar? Eu vou falar de uma maneira mais genérica, então depois da vinheta eu vou complementar as minhas facas aqui e a gente volta. Olá, Sandra, Sônia, como estão? Como estamos? Preparadas? Afiadas? Com certeza. Tudo bem, Zé Roberto? Tudo bom, Sônia? Boa noite para vocês. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Nós estamos aqui agradecendo as pessoas que colocaram no comentário do programa e pediram, e depois apareceu, eu não sei se eu comentei isso com vocês, apareceu uma, agora não sei se a pessoa da área era médica, mas a pessoa foi conversando comigo em particular, e ela falou que esse tema é muito interessante e tal, 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 e que ela queria que a gente fizesse um programa, aí eu tive a ideia de fazer o programa e tudo, mas a ideia surgiu lá quando nos questionaram, né? E eu vou pedir licença, então, para ler um texto, que é uma pesquisa de vários autores, mas é um texto sucinto, porque a gente não pode caminhar muito quando a gente não conhece o mar que a gente está navegando, né? Então, eu vou pedir licença a vocês para ler esse texto aqui, e depois do texto vocês podem comentar o que quiserem, e depois a Sandra entra na fala dela. Bom, olha só, peraí que eu peguei o texto errado, eu peguei um texto aqui sobre guerras, olha só. Quase parecido. É, mas parecido, é verdade. Gente, olha só. Vamos rir, Jair, vamos rir. Vamos rir, vamos rir, que a situação está preta, né? Vamos rir, porque é melhor. Gente, olha bem, a palavra procrastinar tem origem latina, sendo que o prefixo pro significa ir adiante, né? Em favor de. E crástinos quer dizer amanhã, né? Eu nunca imaginei que crástinos queria dizer amanhã. Entre vários estudos destacam-se dois posicionamentos principais que norteiam essa investigação. Uma que entende a procrastinação como um traço de personalidade, quer dizer, uma coisa inata se nasceu com essa maneira, e outra como um comportamento. A minha opinião é que as duas coisas têm peso nessa história, tá? O comportamento é uma coisa que a gente vai desenvolver. Agora, as tendências de personalidade, uns têm mais do que outros. Os estudos que consideram a procrastinação como um traço de personalidade, isto é, uma disposição de apresentar uma resposta típica em situações variadas, definem o traço de procrastinar como uma tendência de adiar aquilo que é necessário se alcançar como um objetivo, né? Quer dizer, você tem uma necessidade, você tem um objetivo e você está postergando realizá-lo, ou iniciá-lo, ou até concluí-lo. Geralmente, as pesquisas nessa linha associam a procrastinação com o modelo teórico dos cinco grandes fatores, que é chamado de Big Five. O pessoal da psicologia conhece muito bem isso aí. que visa analisar a personalidade a partir de cinco fatores, quais sejam. O saber, desculpa, o neuroticismo, a extroversão, a franqueza, a afabilidade e a consciência. Para nós é difícil a gente tentar colocar isso aí dentro. Dá para entender um pouquinho do neuroticismo, né? A pessoa é um pouco neurótica, com perfeição, tem medo de errar, então ela procrastina. No caso da extroversão, a pessoa é muito para fora, então ela tem dificuldade de concentração. Franqueza, ela quer fazer, ou ela não quer fazer, ela se decide. Ou ela é afável, ou ela é bruxa, ou ela é franca. E a questão do nível de consciência. Tem gente que realmente tem consciência com umas coisas e não tem para outras. Então isso aí é uma análise bem superficial e de um lei. Pesquisas que compreendem a procrastinação como um comportamento entende que ela é dinâmica, ou seja, ela se altera ao longo da vida e depende da interação entre o indivíduo e a tarefa e o contexto vivido. Por exemplo, na escola, você tem lá uma série de coisas, provas, trabalhos, estudos, TCC, para determinadas datas. E a gente vai, como um comportamento padrão, até porque você está sobrecarregado. Então isso aí é um comportamento que é mais ou menos próprio de pessoas que estão atarefadas. Além do comportamento, a procrastinação envolve aspectos ambientais, processos motivacionais, cognitivos e metacognitivos. Vamos explicar o que é o metacognitivo. O metacognitivo seria a capacidade que o indivíduo tem de acessar seus próprios processos mentais, sendo capaz de refletir, se entender, entender a sua própria mente, que é o pensamento, compreensão e aprendizado. Então, olha bem, processos motivacionais, cognitivos, ambientais e metacognitivos. O ambiente também diz muito do que você pode fazer, ou se você está ou não motivado. Nessa apresentação, nós vamos considerar, como a maioria dos estudiosos, que o processo de procrastinar é voluntário. Quer dizer, você faz o que você quer e a maior parte das vezes você percebe o que está fazendo e se preocupa com isso. E envolve um sistemático método pessoal de transferir para outros dias, à frente, o objetivo que deve ser realizado e que pode trazer um desempenho insatisfatório ou um resultado negativo, ou as duas coisas. Em geral, é assim. Tem sido assim. A procrastinação também tende a favorecer estados emocionais emocionais desadaptadores ou desadaptados com índices elevados de ansiedade frente às avaliações, sucessões de angústias, frustrações, irritação e autocondenação. Agora, tem coisas que você procrastina de bobeira. Por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu não preciso do meu telefone fixo. Para nada. Ele toca aqui, ele me enche o saco. Eu tinha uma internet nele, que é uma porcaria, eu troquei e passei para outro operador. Eu tenho um celular dele que não serve mais na minha empresa. Eu tenho outro celular dele que eu emprestei para a minha irmã. Minha irmã já arrumou o chip. E quando ele toca, eu não atendo. E eu tenho ele há 20 e poucos anos. Talvez uns 25 anos. E eu fico procrastinando o dia de dizer para a operadora tira essa porcaria daqui que eu não vou pagar. E é caro. Eu não entendo por que eu faço essa procrastinação. Deve ser um problema emocional. Deve ser um apego. Deve ser um medo de perder algo. De ficar sem alguma coisa. Ou de você não ter internet de um lado, de você pegar do outro. Quer dizer, é um problema aí que está ligado a alguma angústia. Uma falha de avaliação. Uma frustração. Sei lá. Alguma coisa assim. Bom, é perceptível e até imaginável que as pessoas tendem a protelar atividades que consideram desagradáveis ou as quais não se julgam bons suficientes para realizar. As pessoas procrastinam trabalhos acadêmicos. Mas estudos revelam que algumas pessoas procrastinam compromissos afetivos. Olha só. Observe que a responsabilidade afetiva diz respeito à honestidade e à transparência de uma relação. Um traço de procrastinação desse tipo pode significar falta de empatia e respeito. Como é que seria isso? A pessoa quer encontrar com você e você fala assim Ah, hoje eu não posso. Eu vou estudar. Vamos jantar. Ah, eu não posso. Vamos jantar no fim de semana que vem. Eu já estou preocupado aqui. Porque você não está querendo levar o relacionamento. O relacionamento para você não é importante. Então, você não está dizendo para a outra o empenho que você tem. Ou o seu pai, ou a sua mãe que quer te ver. Ou o seu filho que precisa da sua atenção. Essa procrastinação afetiva, ela é desrespeitosa e ela é não empática. Vamos pensar nisso aí. Às vezes a gente faz isso. O enfoque mais importante, no entanto, é que a procrastinação refere-se ao atraso desnecessário e muitas vezes irracional de uma tarefa ou tomada de decisão acompanhada de um desconforto psicológico, que é o caso que eu citei aqui da minha linha telefônica. E emoções negativas, como culpa e insatisfação, geradas por nós próprios. Em geral, esses comportamentos tendem a ser mais estudados durante a vida estudante. Olha só. Por volta de 80% dos estudantes procrastinam. Isso nós sabemos. E destes, 50% têm prejuízos significativos devido a essa condição. Acabam fazendo a coisa de última hora, não prestam atenção no que estão fazendo, não reúem aprendizado, passaram pela coisa e não fizeram nada. Não adquirem nada. Na vida adulta, as pessoas procrastinam em tarefas rotineiras, como marcar exames médicos. Eu, por exemplo, estou procrastinando isso aí. E pesquisadores têm apontado um aumento desse comportamento na população em geral, indicando que a procrastinação afeta cronicamente 15 a 20% dos indivíduos adultos em várias áreas. O comportamento procrastinatório é considerado relativamente difícil de ser modificado porque fornece um certo conforto temporário em um mundo cheio de demandas, incertezas e responsabilidades, sendo utilizado como estratégia de enfrentamento de tarefas aversivas. Tem, inclusive, um dizer do Mark Toruant, que diz o seguinte, não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer depois de amanhã. Quer dizer, seria procrastinação levantar o grau de tranquilidade. Por meio de uma meta-análise, o pesquisador Peter Steele, que é autor de um livro muito interessante chamado Equação de Deixar para Depois, essa equação é uma equação realmente, mas eu não vou passá-la para vocês aqui, porque é extenso, eu acho que não é meu papel. Mas ele revisou estudos empíricos que revelaram preditores fortes e consistentes da procrastinação, como aversividade da tarefa, baixa autoeficácia, impulsividade e algumas facetas de conscienciosidade. Essas facetas de conscienciosidade estariam se falando sobre baixo autocontrole e organização e também elevada distratibilidade, ou seja, capacidade de se distrair. Em linguagem da psicologia, ficou assim meio bonito, né? Mas aversão à tarefa, a sensação de que você não é eficaz, você tem baixa capacidade de se tornar eficaz, impulsividade, eu dei um barulho ali, sei lá, agora, que nos remete ao foco, como a Sônia falou antes aqui do nosso encontro aqui, que a procrastinação tem a ver com o foco, né? E a impulsividade, por exemplo, quando um telefone toca, você olha para um lado, alguém fala o seu nome, você olha para um lado, é uma capacidade de se distrair, falta de foco, e a capacidade de ter baixo autocontrole e incapacidade de se perceber. Bom, outros autores revelam também pesquisas que o papel que faz parte desse complexo aí, perfeccionismo, né? Gente que custa para chegar ao final, porque essa que sai é perfeito? Intolerância, frustração, auto-perdão sobre comportamentos procrastinatórios são relevantes em estudos empíricos. Tem pessoas que se perdoam por tudo, né? Não, eu me perdoe e continuo fazendo besteira, né? Em outras pesquisas é revelado que a procrastinação também pode ter relação com estilos parentais lígidos e controladores, na medida em que as expectativas elevadas e críticas dos pais, educadores, professores, familiares, têm sido associadas na literatura a uma forma de perfeccionismo que está positivamente associada à procrastinação. Por exemplo, você tem pais ou famílias que exigem que você seja exímio, que você chegue no topo, que você esteja sempre com as melhores notas, com aprovação, e isso te dá uma sensação de perpétuo estado de ânsia, né? De ansiedade. O Peer Steel apresenta algumas soluções para os procrastinadores, eu vou lê-las rapidamente, são superficiais, sem aprofundamento. Criar objetivos facilmente atingíveis, ou seja, aumentar a expectativa de que vamos cumprir o objetivo, tornando-o mais fácil, menor, mais simples possível. Assim, nós aumentamos o item expectativa da tal equação que ele cita. Queremos escolher objetivos, segundo, com o maior valor possível. Dentro dos mais próximos, o que tem a menor valor, para você completar primeiro. Ficar alerta que esses são os objetivos intrínsecos que tocam nossa alma e tem a ver com o cumprimento da sua essência e de seu bem-estar diretamente. Quanto mais artificial e externo o objetivo, menos valor você dará para ele. Então, você vai largá-lo com mais facilidade. Terceiro, se faz necessário tirar tudo o que vai nos distrair em relação ao nosso objetivo. Vamos pensar nos obstáculos possíveis e já nos precaver evitando ou eliminando-os. Queremos, quarto, queremos escolher objetivos com prazos curtos de realização, voltando lá no primeiro. Quanto mais distante o objetivo, menos motivação ele estará. Bom, essas são algumas técnicas. Agora, outras dicas que sugerem para você ajudar nesse trabalho. Tem uma técnica chamada técnica moana. Quem assistiu o filme de animação musical estadunidense produzido pelo Walt Disney, Studios Walt Disney, vai lembrar que é baseado num povo que vivia na Polinésia, ele ia conquistando aos pouquinhos ilhas. A ideia, então, é você criar objetivos em etapas, como as ilhas a serem conquistadas. Miri-se na ilha mais próxima, mas não nas ilhas mais distantes. E nem em todas as ilhas ao mesmo tempo, obviamente. Isso aí te dá ansiedade. Em resumo, isso significa aumentar a expectativa e diminuir o tempo de espera até a realização. E isso aumenta a sua motivação. Você vai cumprindo etapas, você vai tomando fôlego. Dois, contraste mental. Compare seu objetivo à situação que sente que deveria alcançar com a sua realidade de hoje. O que está faltando na sua realidade de hoje para você cumprir o objetivo? O que você precisará fazer para chegar lá? Quais desafios terá de encarar? Faça isso para traçar seus objetivos de forma a otimizar a equação no quesito motivação. Agora, o terceiro é um nome interessante. Chama-se passo de bebê. Esse é simples. Significa estabelecer pequenos objetivos, no caso lá das ilhas, quanto menores, melhor. Um objetivo grande, como, por exemplo, escrever um livro, montar uma empresa, mudar uma dieta toda, etc., você quebra em minúsculos passos. Em minúsculos passos. Então, por exemplo, você vai mudar a dieta. Primeiro você tira a carne. Você não vai tirar a carne, a cerveja, a pizza que você come no domingo, e tudo ao mesmo tempo que você não vai conseguir fazer. Não é verdade? Você vai escrever um livro. Eu, por exemplo, quero escrever um livro. Escreve o primeiro capítulo. Primeiro objetivo. Escrever o primeiro capítulo. Ou uma parte dele. que aí você começou. Não é quase que a situação significa enormemente aumentar a expectativa e diminuir tempo, o que dará chances muito melhores de conseguir cumprir os objetivos. Quarto. E último. A regra dos 10%. Essa regra diz assim. Como seria a sua protetividade se fosse apenas 10% mais eficiente? O resultado é gigante, segundo ele. num ano você ganharia mais de um mês adicional. Imagine. A dita prática, a dica prática imediata é tirar as distrações, voltando lá atrás. Na hora de sentar e trabalhar, desligue a mídia social, as notificações de e-mail, as notificações de WhatsApp, Instagram, TikTok, e tudo. Desconecto. É, desconecto. Eu, por exemplo, estou nessa... Ou seja, não vivo. Eu estou nessa de cara, porque eu tenho que ver isso aí. É, tira. E pesquiso toda hora. E isso faz uma diferença enorme e é verdade. Eu estou falando por experiência própria, só que eu comecei a me disciplinar. Que bom. Eu fico doido. Eu trabalho com isso, eu toda hora tenho que ver isso. Se eu ficar vendo toda hora por distração ou porque tem uma coisa engraçada ou porque é gostoso, porque é bacana, nenhum vídeo. Eu perco muito tempo, né? Então, eu vou, sou mais focado. Mas, sensibilidade. Ou seja, em termos de motivação, isso significa diminuir a impulsividade, porque a gente é impulsivo para sair do foco. Com certeza. É diminuir os pontos de fuga que dariam prazer, né? Conforme eu estou dizendo, motivo para distração e diminuiria o impulso que sai do foco. A palavra foco. Bom, a procrastinação é consequência e não causa, conforme eu disse no início. Muitas coisas contribuem para sermos mais ou menos procrastinadores. Comportamento, nossa própria natureza, a maneira como nós estamos encarando as coisas, a situação ambiente que nós vivemos, tudo isso pode nos ajudar a procrastinar. O jeito é avaliar seriamente. Agora, se for muito difícil e complicado você deixar de procrastinar e você está procrastinando em muitos setores da sua vida, aí você precisa de uma psicoterapia. Ok? Você precisa de uma pessoa que possa realmente ajudar você a se descobrir. E se descobrir é sempre muito bom. Está certo? Então, é apaixonante. Então, olha, essa daí é apaixonante. Essa daí foi a contribuição das leituras que eu fiz. Eu não me estendi muito, eu andei lendo uns autores mais complicados, mas eu achei que não cabia entrar na área da psicologia, porque, basicamente, procrastinar é perder o foco das coisas. Então, eu acho que nós não estamos falando um pouco de foco. bom, eu agora vou passar a palavra para a Sandra e logo depois para a Sônia. Sandra, diz aí o que é procrastinar, por que as pessoas procrastinam e quais são os seus conselhos. Então, Zé Roberto, para começar pela sua linha telefone de fixo, Então, eu também procrastinei durante um tempo. O meu motivo eu sabia. Exercitar o tempo e a paciência para ligar e conseguir falar com esse pessoal naquelas ligações. É muito difícil. Aquilo me faz procrastinar porque haja paciência. Então, eu tenho que separar um dia, uma tarde. Chega a gente para fazer mal para a gente, né? Não é? Eu queria resolver tudo, eu sou assim de querer resolver tudo, uma hora eu passo mal. É. Então, fica aquele negócio de seis horas. Eu falo, ah, quanto tempo eu vou levar? Eu já separo de duas a três horas para aquela ladainha toda, para que você telefone a opção de um, dois, três, não é a opção que vai levar onde você quer, você vai ter que ligar de novo, você está falando com o cara. Então, talvez a sua linha que você esteja procrastinando, o meu motivo até eu conseguir, hoje, aí fui exercitando psicologicamente, o dia que eu estava com a astral muito bom, falei, hoje eu vou pegar esse negócio, igual o dia que eu vou para o PROCON. O dia que eu vou para o PROCON, que eu vou reunindo documentos, eu já vou, já levo duas, três empresas de uma vez só, para ir um dia para um, para ir um dia para outro. Então, já é uma coisa que eu já me programo assim. Então, não sei se você quiser experimentar isso, trabalhe o seu emocional para falar assim, hoje eu estou com disposição, sexta-feira, escolhe um dia da semana, vou deixar de trabalhar, vou deixar de produzir, vou deixar, no meu caso, de cuidar, curtir meu pai, vou deixar de ir ao mercado, vou deixar de pagar a conta para poder acionar o pessoal das empresas de telefonia, que são bem cansativos. Então, não sei se é o seu caso, se esse pode ser um dos seus motivos. O meu motivo maior quando eu pedi foi esse. Eu procrastinei, mas já tirei, já estou livre, graças a Deus. Eu posso falar? Eu posso falar agora? Claro. Vai para a colher aí. Vou temperar. Eu penso que o motivo maior, já que agora o Zé Roberto está em xeque, ele é bom também. Cultural. Eu acho que esse que você falou aí, Sandra, não sei, eu tive um feeling aqui na hora que ele falou, acho que é mais um apego cultural. Esse aí seria o próximo passo, na hora que ele já decidisse a cancelar a linha telefônica dele. Aí ele ia pensar como que ele ia fazer para pegar o telefone, o tempo que ele ia perder, mas antes disso, ter um passo interno com ele, entendeu, Sandra? Pode ser uma, né, Zé? Deixar esse apego cultural, daquilo que foi tradição durante muitos anos. Nós somos da geração do telefone fixo. É. Entendeu? E sabe uma outra coisa interessante? Faz sentido. É que esse número que eu consegui, eu tive muita dificuldade de consegui-lo há 25 anos atrás. e ele é um número muito bonitinho. Ele é muito bonitinho. Ele é 321-3535, entendeu? Ah, que bonitinho. É. E quando eu fui... A vida está passando? O tempo está passando? Não, pois é. O tempo está... Eu estou gastando dinheiro. Eu já podia ter ficado de mim. Faz isso que a Sandra falou aí. Não, eu vou fazer, vou fazer. Eu prometo. A próxima vez que nós fizermos outro programa, já estarei. Já estarei. Ah, eu não atendo o telefone. Ele toca, eu não atendo. Basta... Só toca para marketing. Tá, mas a Sandra, continua aí. Fala isso, não é que é para falar. Então, essa questão toda, o Zé Roberto, você abordou, né, toda essa parte mesmo de teoria, de todos os conceitos, personalidade, comportamental. E eu, nos meus atendimentos com os meus mentorados, é muito interessante durante... Eu já vinha trabalhando isso, já vinha pesquisando e tal, porque é impressionante. Dos 14, adolescente que eu atendo, que ela tem 14 anos, até o de 71 anos, assim, é muito interessante que todos têm essa fundamentação comportamental da família. Então, a grande sacada que eu vou deixar para vocês, eu vou ler depois algumas coisas aqui, alguns conceitos também, alguns detalhes, mas a grande sacada é os pais que cobram muito, que são muito rígidos, ou os pais que dão tudo na mão. Então, quando essa pessoa vai se desenvolvendo, tipo, eu já escutei desses mais velhos, principalmente, nossa, eu ralava para conseguir fazer tudo bonitinho, eu me esforçava para deixar tudo certinho, meu pai sempre criticando. Minha mãe me dava tudo na mão, e meu pai, tudo que eu fazia, ele criticava. Esse é um dos depoimentos que eu tenho, sabe? De uma das sessões. E a outra pessoa, a mesma coisa. Então, tem a adolescente também, o mesmo caso, uma pessoa com 37 anos, ele sente falta até hoje de elogio. Então, assim, ah, muito crítico. Outro ambiente familiar de deboche. Então, ah, que isso, tira onda, que não sei o que, o tempo todo, né? O deboche, eu tira a onda da cara do outro, quando o outro consegue. Isso aí é fácil, eu quero ver você fazer não sei o que. Então, não existe o esforço, o que a gente fala, né? O reforço positivo, né? Então, a pessoa está sempre criticando. E esse ambiente, eu sugiro para quem estiver assistindo ao nosso programa hoje, toma cuidado da forma que você se relaciona em família. porque é daí que surge a maioria dos procrastinadores, não só porque é uma pessoa que tem introvertida, que tem introversão, que ela é mais quietinha, mas na dela tem dificuldade, ou que seja o perfeccionismo dela, às vezes até vem dessa criação de cobrança, como o Zé Roberto falou. Mas é muito do deboche também. Então, eu tenho depoimentos, né? Durante as sessões que as pessoas falam assim, ah, eu quero fazer. Ah, então, outro detalhe também, além da família, se importa com a opinião dos outros. Por quê? Porque a família é o primeiro ponto de opinião que critica, que massacra, que debocha. Então, você faz o negócio, errou, bem feito, eu te falei, que isso, eu te disse, aquele famoso, eu te disse, eu te disse, eu te disse. É uma brincadeira, só que isso é uma das causas de procrastinação. Então, se dentro da sua família você exige, tem esse ambiente de ficar lá, ah, bem feito, eu te falei que não sei o quê, isso para o cérebro já é um banho de água gelada daqueles. Então, você está ajudando a formar uma pessoa que vai ser procrastinadora, que tem menos chance de ter sucesso na vida, porque, como o Zé Roberto falou, a procrastinação, ela traz ansiedade, ela traz estresse, o fato de você procrastinar, você fica, eu já tive uma pesquisa, com 25% a menos de emoção positiva. Isso significa que são 25% a menos de neuropeptídeos e as substâncias, né, saudáveis que o seu cérebro vai emitir para o seu organismo. Então, o nível de estresse, o nível de ansiedade, vem ataque cardíaco, pode vir uma tremedeira, dependendo do nível de cobrança que você faz com você mesmo por conta do perfeccionismo. Tem gente que, com o perfeccionismo, ele nem começa. Tem pessoas que começam, mas não terminam, né, porque não, ainda não está bom, não está bom, e nunca vai estar bom. Por quê? Ele sempre vai se cobrar mais. E essa cobrança vem de onde? Vem dos pais, vem de alguma professora rígida, vem de alguma professora que virou e falou assim, você é muito burro, né, eu tenho um exemplo disso, você virava para o irmão e falava, essa aqui é burra, e virava para o outro irmão e falava, essa aqui é inteligente, falando um na frente da outra. Isso traumatizou, as duas tiravam as notas semelhantes, as notas eram sete a dez, uma traumatizou, quer dizer, a professora não estava se baseando na nota, ela estava se baseando na simpatia que ela tinha por um e não tinha para falar a outra pessoa. E aí, essa criança começou a repetir, né, o ano seguinte, na época, repetia o ano, né, então, essa história familiar que eu conheço, essa pessoa começou a repetir, porque ela começou a acreditar naquilo que aquela professora falava. Então, os professores são responsáveis, os pais são responsáveis, para os avós, para os tios e até os próprios irmãos mais velhos. Porque se você tem um irmão mais velho com uma diferença, né, cinco, dez anos e tal, que não tem muita paciência, ou então que fica com ciúme do irmão mais novo, aí para tirar a onda porque a mãe está tendo que cuidar do irmão mais novo, ele fica com ciúme ou ele mesmo tem que cuidar do irmão mais novo, ele começa a debochar, ele começa a cobrar. Então, todas essas atividades, todas essas falas, esses comportamentos que você provoca nas pessoas, você pode estar contribuindo para atrapalhar a vida dessa pessoa. É muito, muito sério. Então, é um tema que, se você puder rever dentro da sua família, analisar, chamar as pessoas para conversar e vamos mudar o nosso comportamento a partir de hoje, vamos, meu filho, minha filha, minha esposa, meu esposo, minha sogra, meu sogro, meus tios, tem sempre aquele brincalhão que fica tirando o ondo, que você é burro, que dá de braço, papapá, esse você não sabe de nada, eu sei, o meu é melhor, o seu é pior. Então, isso tudo, num contexto repetitivo, recorrente, você trava a pessoa. Então, vamos rever muito essas falas para ver se a gente consegue criar umas pessoas mais corajosas, porque a pessoa que não tem essa coragem de ir adiante, falar o que quer com a pessoa que quer, ah, eu estou com vontade de conversar com a pessoa X. E essa pessoa nunca toma iniciativa de ir até lá para poder conversar com essa pessoa. Então, se ela nunca vai até essa pessoa, por quê? Ela fala assim, eu vou me dar mal, essa pessoa não vai querer conversar comigo, essa pessoa vai me esnobar, essa pessoa vai não sei o quê. Então, você causa, você cria uma pessoa covarde, com personalidade covarde, porque ela vai procrastinando para tudo na vida e aí ela deixa de ter foco, deixa de saber, costuma nem saber o que quer, porque eu gostava disso, mas eu fui tanto criticada na minha vida por causa disso, quando eu estava tentando definir qual seria a minha faculdade, qual seria tudo, que, o que aconteceu? Desistir de tudo, desistir da faculdade e acabar sendo uma pessoa fracassada. E tem também, aí eu vou até usar um exemplo meu, de questões profissionais e pessoal, que eu dou força para as pessoas, assim, por exemplo, é o perfil chamado, é um desamparo aprendido. Sabe aquela pessoa que se esforça, esforça, esforça e no final das contas as coisas dão errado? Aí, da pouca esforça, vai em outro caminho e as coisas dão errado, vai em outro caminho e dá errado? E aí, no final das contas, a pessoa fala, aí tem gente que fala assim, nossa, nunca mais vou tentar isso, acabou. Aí começa a procrastinar, que eu falo assim, não adianta, eu me esforcei, não cheguei em lugar nenhum. Aí eu vou deixar, como diz o Zé Roberto, que a gente usa os nossos exemplos aqui para motivar as pessoas, eu vou deixar um exemplo meu. Meu último ano de faculdade da educação física, eu decidi que eu queria trabalhar com pessoas com deficiência. Quando eu entrei na educação física, eu queria ser técnico, eu não queria ser professor. Aí quase que eu tranquei o curso que no segundo período, eu falo, quando você for professor, quando você for professor, os professores davam a aula dessa forma, porque a licenciatura, mas eu com 17 aninhos, não caía a ficha sobre essa questão. E no último ano, eu resolvi que eu ia trabalhar com pessoa com deficiência, estava na dúvida se seria saúde mental ou deficiência, na época eu chamava deficiência mental, não deficiência intelectual. Aí fui estudar para saber o que era uma coisa, o que era outra, fiz estágio na Casa de Saúde Esperança, fiz juiz de fora, psiquiátrico, para aprender como é que era. E tinha que fazer os cursos de educação física adaptada, não existia nenhuma disciplina de fora, na universidade, eu fui buscar em Campinas e Uberlândia, que os dois centros da chamada hoje de educação física adaptada. E aí eu me esforcei, fiz curso, dinheiro, investimento e tudo mais, com renda atrás, estudando, não tinha internet na época, muito mais difícil do que hoje ter acesso à informação. E eu formei, saí entregando esse currículo e tudo quanto é entidade aqui de fora com pessoa de deficiência, a pai, a lá e tudo quanto é quanto eu entregava e nada. Mesma coisa que na recém-formada, sem experiência, só os cursos e tal. E ninguém que me atendia nessas entidades me falava que para trabalhar nessas entidades eu teria que ser funcionária da prefeitura, professora da prefeitura. Eu fui saber disso depois de aí resolvi fazer um concurso de prefeitura para trabalhar para ter que assinar essa carteira. E qual foi a minha surpresa? Que depois de dois anos que eu estava trabalhando numa escola da prefeitura, eu fiquei sabendo que para trabalhar na Pai, na Lá e tudo mais, eu tinha que ser professor da prefeitura. Aí comecei a pedir a vaga para a minha superior, minha coordenadora. E aí, o que aconteceu? Nesse meio tempo, eu falei assim, ou se eu não for para trabalhar aquela coisa focada, né? Se não for para trabalhar com esse pessoal, com as pessoas com deficiência, eu vou ficar desempregada, mas eu não vou para a academia de jeito nenhum, esse negócio de academia de ginástica e tal, na minha praia, eu não quero trabalhar com isso. Aí consegui uma vaga, meu primo conseguiu uma vaga para mim com a minha prima lá em UBAR, o professor de licença, o tempo que eu trabalhei no UBAR foram cinco meses. Aí eu conheci como eram as competições estaduais, nacionais, participei de uma oportunidade de participar em cinco meses de duas competições. Minha vida deu a volta até que eu fiz o concurso, cheguei em Jigifora, fiz o concurso da prefeitura, passei, depois de dois anos entrei na Pai. O que aconteceu? Quando eu entrei na Pai eu já tinha bagagem lá de fora. Então se eu tivesse entrado na Pai de Juiz de Fora logo naquela época eu não teria a bagagem que eu busquei, que eu recebi, que eu vivenciei lá em 88. Então as pessoas que são determinadas e as coisas estão dando errado, não fica chateado não, continua persistindo que a vida só está dando uma voltinha para poder te levar para o caminho que você vai chegar de uma forma com mais conteúdo, mais experiência. Todos os assuntos da minha vida que aconteceram isso com a minha persistência com todo o foco que eu tinha era que desviava ficar me juriada e tal de bode, mas não é. Então continua com o seu caminho, continua focado, continua com o seu objetivo, continua estudando o que você quer. Daí a pouco vai chegar o momento e você já vai estar com tudo pronto e com mais bagagem. Então não comece a procrastinar e desanimar e achar correr atrás e deu tudo errado. Não deu errado, vai dar certo, é só uma voltinha que a vida está dando para te dar um engajamento maior, uma lição maior para você aprender lá na frente. Tá bom? Falei demais, né gente? Empolguei, desculpa. Não, não falou não. Você falou bem, falou legal. Inclusive, você me fez lembrar uma coisa aqui, desculpa, Sônia. A gente vai lembrando, vai falando, a gente vai... A gente vai lembrando. Você falou de uma coisa aqui, tem uma conhecida minha que eu tenho até medo de falar, a pessoa se reconhecer aqui, mas ela, desde nova, ela queria casar. Ela queria casar. Eu vou ouvir da história dele. Aí, eu conheci ela, ela sempre falava sobre isso e tal. Aí, passados uns tempos, eu casei, casei novo, e tal, ela continuou a querer casar. Ela ficou noiva, não casou, ficou noiva outra vez, não casou, ficou noiva outra vez, não casou. Aí, foi passando. Quando nós ficamos velhos, eu chamo velho de... Em relação ao tempo que ela queria casar, ela queria casar nova e tal. A gente já tinha 40 e alguma coisa, eu já tinha 20 e poucos antes de casar, ela casou. Ficou três meses casada e viúva. Gente do céu. É. Destino. Não, destino, destino. Aí, hoje em dia, para ser sincera, eu não sei se ela persistiu, mas, quando ela casou e perdeu o marido em três meses, ela aceitou isso de uma maneira, assim, muito interessante, você está entendendo? Porque ela teve experiência de ser casada. Claro que ela não casou, assim, imediatamente, ela namorou um tempo, depois casou e tal. Ficou três anos casadas e o cara sofreu um acidente, faleceu. E ela passou pela experiência. Então, ali, aconteceu com ela aquilo que você falou aí, numa análise. Hoje, eu não sei, sinceramente, não sei se ela está casada, mas é uma análise que ela fez. Do tempo que ela esteve, que ela foi para o exterior, que ela voltou, que ela fez, que ela aconteceu e tal. E a vivência dela com a pessoa casada, parece que não foi a semana, oitava maravilha do mundo. Deve ter sido bom. E, quando a pessoa foi embora, ela falou assim, foi um outro aprendizado, que foi uma coisa muito repentina, foi um corte. Então, ela entendeu que a vida tinha uma mensagem para ela. Então, existem coisas assim, né? A questão da persistência. Se ela estivesse lá atrás, falasse, não, eu não quero mais brincar, eu quero me dar uma porcaria, talvez ela não tivesse vivido a experiência que ela viveu, né? mas, conforme eu estou te falando, não sei se ela hoje, né? E toda negatividade emocional, ela faz a pessoa um procrastinador também, porque ela sempre vai projetar que a coisa, igual a sua amiga, igual a mim também, eu não fui uma pessoa falar, eu vou dar a volta aqui, mas um dia ainda vou chegar lá. Eu não tinha desistido de trabalhar com a pessoa com deficiência. Eu só fiquei injuriada, mas eu não deixei, fiquei de braço cruzada, deprimida, dentro de casa, esperando cair alguma coisa do céu. Fui dar a volta e nessa correr atrás de outras coisas é que eu peguei essa bagagem toda. Então, acabou que veio a pai na minha mão, só que não veio na minha mão, no meu cobre. Eu fui correr atrás, eu fui aprender, naquela época não tinha informação, né? Era só boca a boca se você não soubesse conversar, você não tinha informação, e mesmo assim, não era todo mundo que passava informação. Hoje tem internet, pra gente poder saber as coisas. Então, a pessoa que é negativa, que tem a síndrome de Gabriela, que a gente já falou aqui de outras vezes também, é uma pessoa que procrastina muito. Eu sou sempre assim, eu sou assim, nasci assim, não vou ter jeito, eu tenho dedo pronto pra namoro, eu tenho dedo pronto pra trabalho, eu não sou burro, eu não dou pra lugar. Essa pessoa, igual o professor Pedro fala, ela já entrou na gaiola, trancou e jogou a chave fora, porque ela perdeu a chance de crescer, ela tá com a mentalidade fixa, né? Que igual aquela Carol, aquela psicóloga, né? Carol Dweck, que ela fez aquela mentalidade, né? O livro Mindset, ele fala sobre isso. Então, até na minha palestra também, é um dos slides que eu trabalho com a equipe, é essa, com o público. se você tem a mentalidade fixa, a chance de você ser um procrastinador, uma pessoa fracassada, é muito grande, porque você não quer evoluir, então você fica com aquela, o seu cérebro, né? De acordo com aquela pesquisa que eles fizeram, o cérebro fica verdinho, ele ficou uma fruta verde, ele não vai evoluir, e o cérebro que é, que tem a mentalidade de crescimento, que a pessoa que aprende com o erro, ah, não, errei aqui, vou ali, vou mudar, vou melhorar, então ela deixa de ser procrastinadora, porque ela está correndo atrás da própria evolução, ela está tentando, ela está errando, e ela vai de novo atrás. Então, essa da mentalidade de crescimento, você consegue fazer o seu cérebro evoluir, e aí as portas vão se abrindo, a energia vai abrindo, porque a energia positiva, a emoção positiva que você está emanando, igual os nossos outros vídeos, né? Que a gente já viu. Então, é uma questão neurofisiológica, é uma questão que a gente tem que se trabalhar. E quem tem essa situação da procrastinação, que é igual aquele, né, que acessou o nosso vídeo passado, querendo uma força, tenta ver com qual dessas descrições nós colocamos aqui, você se identifica. Se você teve um pai que cobrava muito, uma mãe, uma professora, né? Todos esses casos, volta o vídeo, escuta todas essas situações que o Zé Roberto descreveu muito bem, né, especificado, veja com qual você se identifica, toma consciência do seu motivo de procrastinar, e comece a trabalhar em cima disso, para você trabalhar, conquistar a sua autoconfiança, sua auto eficácia, que aí cada vez que você for fazendo o degrauzinho daquele passo a passo que o Zé Roberto descreveu para vocês, você vai se sentir mais motivado, e aí você vai conquistar, e vai parar de ser um procrastinador. Vamos passar a palavra para a Sônia, mas eu vou aproveitar essa menção que você fez aí, que é muito importante, eu fiz um tá na rede, que saiu da tribuna, sobre esse livro aqui, está escrito aqui, é Carol Dweck, Mindset, A Nova Psicologia do Sucesso. Ele parece ser um livro de autoajuda, mas ele não é, ele é um livro que discute, só que ele discute num nível que a gente entende, mas, então, olha, Mindset, Carol Dweck, eu acho que está aparecendo ao contrário, não sei se vocês... Não, está certinho. Está tranquilo, para mim está... Dá para ler? Está tranquilo. Então, Carol Dweck, Mindset, A Nova Psicologia do Sucesso. Eu acho muito interessante, ela mencionou aí, pelo jeito nós dois lemos, vamos lá, Sônia, agora é a sua vez, vamos falar isso aí do drama. Nossa, que compromisso, depois de ouvir sua fala hoje, eu gostei muito, tá, Zé Roberta? Achei que você foi objetivo, sucinto, e falou direitinho, inclusive uma frase sua, eu fiquei pensando, na hora que você falou, que a procrastinação dá um conforto momentâneo, eu gostei, dá uma sensação de conforto, tipo assim, né, vou fazer isso agora, eu vou deixar para amanhã, eu vou empurrar para a barriga, mas aí, naquele momento, eu fui confortável, porque eu não tive que tomar nenhuma ação, só que dependendo daquilo que você joga para frente, é uma bola de neve e vai crescendo cada vez mais. Então, eu gostei muito quando você falou isso, gostei do passo a passo que você falou, já que você mostrou o livro, a gente sempre fica com o livro aqui, esse aqui é bem básico, atride do tempo, porque, na verdade, a procrastinação está dentro do estudo da gestão da percepção do tempo, quando você percebe que você está gerindo o tempo, então, uma das abordagens é a procrastinação, e você falou muito bem das etapas, que esse autor aqui também fala, que é o Christian Barrosa, que é se for grande alguma coisa de vida, utilizar recompensas, de repente, pode ser interessante, se eu conseguir fazer essa atividade agora, não sei o que a Sandra pensa, porque, gente, nada aqui é combinado o que um vai falar, a gente está livre aqui, não é isso? Então, eu não sei, de repente a Sandra possa pensar o contrário. Uma vez um aluno falou para mim, a Sônia, mas a gente sempre tem que dar recompensa, é o jeito que a gente, às vezes, dentro, aí levando para o meu lado, porque a minha fala aqui é mais para o lado da organização, da gestão, às vezes a gente trabalha mesmo com recompensa, olha, se você conseguir cumprir essa meta aqui, você pode ir por esse caminho, pode ganhar isso, eu não sei, a gente sempre tem que trabalhar com essa questão da moeda de troca que nem sempre é financeira, às vezes é um ilogio, não é? Pode ser alguma coisa intangível. Então, assim, José Roberto, gostei muito, tá? As etapas que você falou e outra, vamos dizer assim, outra percepção não são as mesmas que tem nesse livro aqui, tá? Então, gostei muito e vou até rever esse nosso, porque talvez quando a gente está aqui a gente não presta muita atenção, eu vou rever esse nosso vídeo aqui passando gravado, porque eu gostei bem. E Sandra, também adorei quando você falou, porque às vezes quando você falou das experiências nossas, às vezes eu sinto que eu sou um pouquinho, vamos dizer, se rígida com a minha filha, porque às vezes eu quero, eu já percorri esse caminho e quero que ela percorra do jeito que eu penso que é interessante, só com ela, com demais não, mas com ela com uma questão de autoridade, né? Eu às vezes, e você falou uma coisa muito certa, que às vezes eu brinco com ela, fulana, né? Você não tem prontidão, né? E normalmente o adolescente tende a deixar, né? Fica na cama ali, não mais agora com esse negócio de ensino remoto, você vai arrumar a sua cama, você vai arrumar o seu guarda-roupa, você vai arrumar a sua gaveta, ah, depois, mãe, depois, isso me irrita, Sandra. É porque cada um tem o seu ritmo, né? E aí você começa a cobrar e aí vai desmotivando em vez da pessoa querer fazer. Pois é, então você... Ah, não vou fazer, não. Só que aí acredito que não só para mim, como para os internos. A grande maioria. O governo que você usa, é, para a maioria. Então, assim, eu penso que é interessante a gente refletir sobre isso. O dia meu irmão falou assim, é bom que vocês também estão fazendo uma análise entre vocês lá. Eu falei, nossa, você não sabe como é que, enquanto que um fala, né? O outro vai pensando naquilo. Então, gostei muito quando você falou que isso, eu posso estar cerceando a iniciativa dela, a prontidão, na hora que eu começo a colocar defeito naquilo que ela está fazendo, né? Foi mais ou menos isso que você falou, não foi? Isso. Aquele reforço positivo. Que seja um passo pequeno, que para você é muito grande. Nossa, para mim isso é simples, mas para um adolescente ele ainda está em fase de construção. Uma criança está em fase de construção. Quem está na faculdade está em fase de construção. A experiência de vida deles é outra. não adianta a gente querer pular a etapa deles. Eles têm que viver essa etapa. Então, essa cobrança acaba ou dando tudo na mão, ou cobrando, e criticando, e debochando, que é o pior caminho que tem, está formando um procrastinador. Entendi, muito bom. Então, ótimo. Então, Zé Roberto, obrigado por essa oportunidade, como a minha participação aqui nesse vídeo sobre os fatores que interferem na saúde mental, é mais ligado para a gestão do trabalho. Eu lembrei aqui de um instrumento da administração que é a delegação de autoridade ou empowerment. E ele pode ser utilizado para aquela pessoa que está com dificuldade de fazer as tarefas a tempo, ou porque tem muitas demandas, ou porque acha que tem muitas demandas, ou porque também tem que motivar a equipe gerencial que está trabalhando com ele, os colaboradores que estão trabalhando também com ele. Então, a delegação de autoridade, ela veio para poder ajudar a você não ter procrastinação dentro de uma organização. E é interessante, caiu até numa prova de concurso que eu fiz, um concurso público, você delega a autoridade para alguém fazer alguma coisa por você. Então, na hora que eu delego a autoridade, não a responsabilidade, alguns autores até entendem que a responsabilidade é uma cor, responsabilidade por parte do colaborador, mas o eterno responsável é aquele que está delegando, é o gestor. E na hora que eu delego, deixo a pessoa fazer uma tarefa por mim, a delegação seria essa, a transferência de uma determinada tarefa que era da minha incumbência, eu deixo a minha equipe fazer, eu permito, eu incentivo, eu estimulo justamente para que eles possam ficar motivados e a coisa andar, o serviço andar numa sequência, no tempo certo, na sincronia certa, né? Então, na hora que eu delego a autoridade, eu continuo sendo responsável. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter que investir muito na comunicação interna, porque aquela pessoa vai ter que fazer como se fosse eu, porque se ela errar, porque muitas das vezes se você delega só a responsabilidade e não delega a autoridade e a responsabilidade da pessoa, muitas vezes a pessoa vai errar e você fala, viu aí, só eu que sei fazer, né? Mas não é? Pode ter gestora, sim, tem tudo na vida, né? Então, na hora que você delega só a autoridade, mas a responsabilidade continua sendo sua, eu vou ficar como se eu fosse o tutor daquela pessoa, eu vou fazer de tudo para que ela consiga fazer da menor forma possível. Então, é você ter missão e visão muito claros dentro da organização, é você ter incentivos adequados para aquela pessoa que vai receber o serviço, poder ter os recursos e os incentivos que ela vai ter e aí o serviço, a tarefa, a atribuição vai sair mais no tempo, porque você vai estar delegando, vai ser de certa forma, você vai estar descentralizando aquelas tarefas que você ia fazer e que por algum motivo você estava procrastinando. Então, uma das saídas para a procrastinação é você delegar as pessoas, a sua equipe de trabalho. Então, a gente tem que delegar sempre para a pessoa a mais qualificada do setor, nem sempre, porque senão também você não vai desenvolver, é para aquela pessoa que tem condição de receber a delegação naquele momento. Se é, por exemplo, implantação de uns 5S, que é você ter que trabalhar muitas relações interpessoais, você vai ter um determinado tipo de colaborador. Se é fazer um relatório técnico que tem que ir lá no Excel, que você não tinha tempo então para fazer, então você delegou, vai ser outro tipo de colaborador, ele vai ficar fechado ali fazendo aquele relatório, é diferente daquele que vai ter que ter um corpo a corpo com todo mundo. Então, você tem que selecionar o colaborador adequado para aquela tarefa em questão que você está delegando. Não deixar a pessoa sozinha, incentivar muito o processo de comunicação, acordos, classe aceita, a gente costuma falar assim, o que é combinado não é caro. Não adianta, então, eu não estou fazendo a tarefa, eu vou delegar para o meu colaborador, para que não haja então a procrastinação dentro da organização, as coisas vão acontecer e vou ficar toda hora assim, e aí, já fez? E aí, já fez? E aí, já fez? Também não é legal para quem está recebendo. Então, você fala, olha, toda sexta-feira, dez minutos antes de você ir embora, eu quero retorno sob o andamento do processo. Pronto. O que é combinado não é caro. Não é isso? Então, é legal estabelecer esse tipo de controle. controle de qualidade, você tem que falar, olha, eu quero um relatório denuncioso, com detalhes. Agora, a maneira que ele vai conseguir, você deixa por conta dele, porque a delegação, ela também é utilizada para fazer a criatividade, vamos dizer assim, fluir dentro da organização. Então, se eu simplesmente vou delegar, porque eu não estou fazendo a tarefa, mas falar, o começo, meio, fim, que ele tem que telefonar para fulano, eu também não é um instrumento de gestão, é a relação chefia-subordinado que sempre existiu, eu faço, você manda, você faz aí, pronto. Então, a maneira, a maneira, você tem que deixar a pessoa usar um pouco da criatividade. Então, assim, tem várias etapas da delegação, eu posso ser menos, delegar menos, como eu posso delegar mais. você que vai sentir como que é o amadurecimento dos colaboradores, o envolvimento deles, é uma forma de você conseguir fazer as coisas em tempo. A minha tese de doutorado foi os efeitos das crenças e da percepção da gestão do tempo na motivação e no desempenho, né? E a gente tentou fazer um modelo e buscou alguns resultados interessantes por meio de uma estatística robusta que quanto maior a sua percepção da gestão do tempo, ou seja, você não está procrastinando, maior é a sua, o seu desempenho, né? Foi uma relação causal que a gente conseguiu provar por meio do modelo estatístico. Então, o que a gente tem que pensar aqui? Que essa questão da gestão do tempo, do foco, da não procrastinação, ela vai interferir num bom desempenho dentro das organizações. Aí, foi legal aqui que a Sandra falou como não gerar um funcionário procrastinador, o negócio começa lá dentro de casa, nas relações com família, com círculo social e até mesmo dentro da empresa e uma vez, eu falo empresa com fim cativo, eu falo organização e dentro da organização o que fazer com aquelas pessoas que de repente não estão dando conta se o serviço não está saindo, a tempo e a hora. A delegação de autoridade pode ser uma saída para essa situação. Acho que é isso que eu queria... Deixa eu meter minha colher aí só um minutinho. Nossa colher! O caldeirão está grande! Tem colher para todo mundo, gente! Pode falar lá! O que você está falando é uma coisa muito interessante e a questão de delegar, e a questão de que você não pode delegar um funcionário senão você não forma uma equipe, você não trabalha com uma equipe toda. Mas tem um caso familiar que eu tenho que contar aqui e ele é muito engraçado. Uma pessoa da minha família é casado, filho pequeno, tem muitos anos, e a sogra viva, e a esposa... Eu vou para a Europa! Ele falou assim, tudo bem, eu vou para a Europa. Não, mas a mamãe vai ficar aqui em casa. Aí ele virou para mim e falou assim, rapaz, na minha casa meus filhos estão com a roupa na hora, chega na escola, acaba tudo cedo, eu chego em casa, consigo levar os meninos, consigo voltar, consigo trabalhar e não tenho problema nenhum. Eu falei, por que você está falando isso comigo? Porque eu casei com a mulher errada. Então, então é o seguinte, a sogra dele, claro que isso aí envolve uma série de outras coisas, mas a sogra dele era uma pessoa que você podia delegar, porque ele não tinha outra maneira de fazer, ele tinha que delegar para ela porque a esposa dele não estava ali. Caso contrário, ela fazia do jeito que ela queria e ele resolveu o problema dele para lá. Mas ele achou assim que, ele achou que ele tinha que ficar em casa fazendo as coisas, resolvendo tudo? Não. Delegou para ela, o negócio deu tudo certinho, falou, eu casei com a mulher errada. Então, é aquela questão, como é que você aprende, às vezes não funciona, você delega uma responsabilidade. para uma própria pessoa e ela executa aquela de uma maneira criativa que você aprende com ela. Existe. E ela é uma subordinária sua, entendeu? Eu acho que ali, esse é o exemplo que eu estou te dando, eu acho que ali ele aprendeu como é que funciona a coisa, você está vendo? Ele também não devia dar conta, mas segue. É muito complexo. Posso colocar uma mulher também, Sam? Sim. Pode. Lógico. E nessa questão, aproveitando esse gancho da delegação, do caso de organização, trabalho, qualquer que seja o ambiente de trabalho, se a pessoa vem com esse perfil de procrastinador de casa, a pessoa que não tem confiança para fazer, insegura, tem que ficar perguntando para você toda hora e tudo mais, nós como gerentes, coordenadores, patrões, qualquer que seja a função, se você está com a condição de delegar, você consegue trabalhar essa pessoa com menos de um ano, você consegue, se você fizer esse trabalho de reforço positivo e de delegar de forma corrente, você consegue fazer essa pessoa começar a ter iniciativa e ficar mais confiante, mais segura para parar de procrastinar e fazer as coisas por ela mesma, ter iniciativa, ter segurança. Então, é legal a gente como, assim, não só a questão de família, a gente como profissional, a gente consegue ajudar essa pessoa a melhorar a qualidade de vida dela através do nosso trabalho, então é muito importante isso no ambiente de trabalho, todo mundo está atento. Você pode ajudar um colega da mesma equipe, você pode ajudar um subordinado, você pode ajudar um patrão, você pode ser algum diferencial. Agora, Sérgio, você está falando aí no papel da gente como profissional, eu estava raciocinando aqui como gestora, mas tem o meu papel também como professora de alunos do curso de administração que sempre foi, mais de 25 anos ainda no aula, a gente pensa o seguinte, tem uma coisa que me irrita, é no dia que vai entregar um trabalho, o aluno chega para você em cima da hora e fala, professora, eu não consegui fazer. Então, assim, de tanto ouvir isso, o pendrive não ligou para a apresentação do slide lá na época que a gente estava no período presencial e tal. Então, assim, de tanto ouvir isso, a gente também tem como ajudar a pessoa a se organizar, se planejar. Então, já no começo, na hora que a gente passa o trabalho, gente, amanhã vocês estão numa organização. Você já pensou se chegar para o seu gestor que ele está precisando desse documento para uma reunião, você em cima da hora, a reunião acontecendo, você chegar para ele e falar, eu não consegui fazer o pendrive, você tem que se organizar. Então, eu já falo, na hora que eu estou passando a tarefa, Sando, não sei se eu estou sendo rígido ou não, né, serciana, mas é você também colocar os pílculos nisso. Olha, gente, não pode chegar na hora de entregar o trabalho e falar que aconteceu alguma coisa. Vocês podem avisar um dia antes, dois, planejar, ver como é que está, não deixa para a última hora. Porque eu acho que o procrastinador também vai deixando, não é questão que ele não vai fazer, né, tem aquele que não vai fazer e tem aquele que vai empurrando para deixar para o último minuto, no último segundo, aí também não é certo. cada nós também. A palavra treinar, hoje em dia não se usa muita palavra treinamento, porque fala que é adestramento, mas é quase que é isso mesmo, é você incultar na mente daquela pessoa que ela não pode deixar as coisas por cima, porque é uma sequência de papéis dentro de uma organização, né, dentro de um trabalho. Então, se o meu fornecedor, que é o meu colega de trabalho, não passar para mim, por exemplo, um documento, eu não vou poder fazer o meu serviço para entregar para outra pessoa. ou a gente ainda está nesse modelo fragmentado de trabalho, né, então, muitas vezes, ainda, porque a tendência é até acabar, mas isso é outra história, né, então, eu preciso do trabalho ser uma sequência, eu preciso que ele cumpra os prazos para poder eu conseguir também cumprir o prazo e a organização como um todo cumprir. Então, eu acho que cabe também aos professores lá, né, os pais e as mães também ensinar a, como é que fala, a importância das pessoas cumprirem prazo. E tem estratégia também, por exemplo, você tem, igual a gente fala, o pendrive costuma queimar, chega pra palestra, o pendrive não está funcionando, então, eu já levo três pendrives, já salvo três pendrives, já põe um e-mail para poder, ah, não conseguiu e tal, nenhum pendrive queimou, os três queimaram, deu pau, não conseguem ler e tal, o computador deles, eu levo o meu... Joga na nuvem, joga no e-mail. Tudo, né, Google Drive, o e-mail, tem vários sistemas, então, hoje, por falta de passar o pendrive, estragou? Não, tem várias formas de você salvar esse trabalho e você poder apresentar, não perder o cliente. Eu acho que cabe a nós alertar para essas possibilidades, porque tem muita gente, por incrível que pareça, que chega e, ah, isso não trouxe um pendrive, entendeu? O fulano, ele não veio, ah, eu não joguei no e-mail, esse processo a gente tem que ensinar esse passo a passo, até mesmo para pessoas adultas, mais velhas que a nuvem, mesmo a gente achando assim, ah, é mais velho que eu, já sabe disso, não, não sabe, a experiência de vida dele foi outra pessoa. Às vezes, a experiência de vida paralela numa comunidade, numa cidade, que era uma, não estou falando especificamente do... receber trabalhos em cima da hora, agora, pela minha experiência de atuação como professora, eu já falo isso tudo já no começo, porque aí você dá alternativas e abre a mente da pessoa, né? É, e sobre isso, uma outra colher que eu vou colocar só nessa palavra que você usou do treinamento, o professor Pedro Calabres, dentro da, no curso, né, neurociência, de autoconhecimento e tudo, a explicação do cérebro, ele fala, nós temos que treinar o nosso cérebro a fazer o que a gente quer, na mudança de hábito, na mudança de comportamento, então, no que diz respeito à neurociência, não é errado você treinar, porque você está treinando o cérebro para aprender a andar treinando, então, tem essa questão do adestramento, que aí pega a psicologia, o emocional, né, o aprendizado, na organização, é muito assim, a curto prazo, você treina para a pessoa aprender o Word, para estar aplicando no dia seguinte, e muitas vezes, a gente tem que pensar numa capacitação, numa educação continuada, informação de quadros, então, por isso que, talvez, dentro da gestão de pessoas, a gente não fala muito treinamento, mas fala, é o nome que está conhecido no mercado de treinamento, mas a ideia é no sentido de capacitar, entendeu? Isso. O Sônia, pelo que eu entendi, e você, no modelo de gestão, você administra as capacidades das pessoas, e não sendo muito incisiva, e querendo que ela faça a coisa perfeitamente do seu jeito, deixando ela criar soluções, mas eu entendi que você avalia o tempo todo o seu pessoal, de forma que ninguém deixe de que haja um funcionamento, por exemplo, quando você for... Porque cada um tem uma habilidade, lembra da múltipla inteligência? Pois é, cada um pode receber um tipo de assunto da delegação, é isso que você quis dizer? É, eu quis dizer isso, eu quis dizer o seguinte, que a pessoa que está trabalhando, não é o seu funcionário, mas a pessoa que está sob o seu comando, por exemplo, ela tem que perceber que ela está sendo avaliada, não que essa avaliação vá tirar pontos, vá tirar recompensas, soltar recompensas, mas é que isso significa que ela está sendo aparelhada para se melhorar, né? Sim. Porque se você, num processo de gestão, você não está ali para desmotivar, nem para motivar, quer dizer, motivar sim, para desmotivar. Tem experiência administrativa. Mas para mostrar uma experiência administrativa. Eu vejo, por exemplo, que às vezes eu trabalhando com algumas pessoas dentro de sala de aula, como professor, e que a organização do colégio me motivava, me mostrava erros, mas não me impunindo, que errou aqui e tal. Me mostrava erros para eu consertar a rota e me empurrava para a frente. Sim, sim. E já tinha outros que às vezes o gestor parece que competia com você, com cada um dos professores. Aí ele achava legal quando mostrava para você um defeito. E aquilo ali, em vez de ajudar, aquilo parava, porque você desmotivava. É crítica negativa, né? E crítica negativa. Eu discutei de um aluno que não existe feedback negativo. Eu até fui muito engraçado dentro de sala de aula. Deu uma... Você que foi lá que eu falei, ah, o feedback negativo, professora, deixa eu falar. Eu falei, fala, não existe feedback negativo. Eu falei, então explica. Todo feedback é construtivo. Aí eu falei, tá, é bem legal. Vamos abrir a nossa... Começar a pensar fora da caixa, realmente. Se é um retorno, é uma possibilidade de você avaliar. você pode concordar ou não, mas... É a forma como você dá o feedback. Não é que seja negativo ou positivo. Sobre a forma como você fala. Pois é. Aí vamos separar o que é feedback, realmente. Quer dizer, a pessoa está te dando um retorno ou ela incluiu um caco ali para te sacanear. Entendeu? Porque tem gente que é assim. Ele pega um serviço seu e começa a procurar o defeito. Aí ele acha tantos defeitos. Eu vou citar o caso aqui. Eu fiz um vídeo muito tempo atrás e aí uma pessoa foi avaliar o vídeo. Ele falou, pô, você podia ter colocado uma camisa melhor. Você podia ter iluminado aqui, não sei o quê. Você podia ter feito isso, aquilo ali. Eu falei, tudo bem. Agora eu te pergunto, tem alguma virtude? Legal. De que assunto E o conteúdo técnico, né? Poxa. Não, mas eu estou te fazendo crítica construtiva. Não, você está me jogando no chão, pô. Se eu não fosse um camarada que soubesse o que eu estou fazendo, eu sabia que o vídeo tinha sido razoável, a leitura era razoável, era baseada em coisa e tal. Agora, uma série de defeitos tinha. Agora, quais eram os defeitos que poderiam ser principais? Eu não ter me feito... Desculpa. Eu não ter entendido a teoria que eu próprio estava professando e outros aspectos de aspectos técnicos, né? Mas, assim, o conteúdo... Estava todo mundo elogiando, todo mundo da área elogiando, assim. Estava concordando, achando bacana, que também não estava ali para ser elogiado. A questão não era essa. Mas, poxa, também não vou te mostrar um vídeo, você só vai achar efeito. Aí eu falei para o escuta, tem alguma virtude no vídeo? Ah, não, claro, o vídeo está bom, está bom. É igual quando você mostra uma foto para uma pessoa, você mostra um trabalho para a pessoa, a pessoa fala assim, nossa, está bom, está bom. Bom, bom não. Está bom, você gostou, mexeu com você, uma pintura, um livro, um vídeo, um conteúdo, né? Isso é feedback. Agora, o resto tem implicância. Gente, a conclusão que eu tiro disso tudo é que a gente tem que ter uma autoestima lá em cima. Tem, tem. Tem uma autoestima lá em cima. A confiança, a autoconfiança é muito grande. Tem uma autoconfiança lá em cima. Para ter saúde mental, vamos fazer um resumo aí. Você tem que ter uma autoestima muito grande. Porque aí, o que a Sandra falou, não vai te afetar tanto se alguém achou ruim. Né? Olha, a questão da autoestima, eu até acho que atualmente eu estou trabalhando melhor a minha autoestima. Então, por exemplo, eu sei que tem certas situações, certas pessoas, certas condições em que a pessoa vai implicar comigo por um motivo que não é devido a mim. Então, eu consigo manter a minha autoestima. Entendeu? E a experiência de estar, eu sempre fui uma pessoa publicável, vamos dizer assim, porque eu estudo dentro de salas de aula, já dei aula para cento e poucos, até 150 alunos, em aquelas salas grandonas e tal. O vídeo, ele tem uma visibilidade e a gente tem mania de encarar o vídeo como uma autoridade, uma moldura. A gente acha, a gente tem essa sensação de que o vídeo é uma coisa... Então, você quer estar bem vestido, você quer estar bem iluminado, você quer estar isso, quer estar aquilo. Tudo bem, isso tudo é válido. Só que tem que... À medida que o tempo vai passando, você vai vendo que até por assistir vídeos de outras pessoas, que tem gente que chega ali e passa uma mensagem maravilhosa, você não observa o cabelo dele, não observa a roupa, você não observa o ambiente, você não observa nada. Porque ele soube dar a mensagem dele. E ele foi ali com confiança e com autoestima no lugar. E isso eu acho que a gente desenvolve com a prática. Assim também no trabalho. Deixar de... Agora, falando assim, muito pelo que eu percebi da fala de nós três aí. Deixar de procrastinar é principalmente se observar. observar o ambiente que você está, observar as suas motivações para você deixar as coisas para lá. E uma coisa que nessa fala me tocou é a questão da procrastinação afetiva. Entendeu? Eu vou dizer uma coisa muito interessante. Às vezes eu chego antigamente, agora não que eu fico muito tempo em casa, antigamente eu chegava em casa cansado, passava pelos meus gatos direto. Nem olhava para a cara deles. Sentava no computador, ligava lá e tal, ia tomar banho e tal. Aí um deles me atrapalhava, eu tirava da frente, fazia assim para um, dava uma comidinha para o outro e vazava. Hoje eu saio de casa, estou ficando muito tempo em casa. Hoje eu saio de casa e fico pensando assim, pô, vou ficar muito tempo fora, meus gatos estão sozinhos. Aí eu chego, eles veem os três. Aí eu brinco com um, brinco com o outro, brinco com o do bom dia e tal. E eles pegam, ficam perto de mim e tal, tal. Então, por que eu estou falando dos gatos? Pô, cara doido falando de gato? Não. Pelo seguinte, tudo que você enseja, floresce. Está sendo? Então, você tem que olhar para os amigos, você tem que olhar para a fala do outro, você tem que ver a razão da outra pessoa. Então, a procrastinação afetiva, ela demonstra um desinteresse. Isso varia para, isso é válido para casal, você é válido para a relação pai e filho, filho e pai, os mais velhos, inclusive, o olhar para os mais velhos, mostrar que eles são necessários, que eles ocupam um lugar, deixá-los falar. Tudo que você deixa para depois em uma relação afetiva, essa procrastinação, ela machuca muito, até mesmo com os animais. Eu tenho um rapaz que namorou minha filha, ele ficou amigo da gente, muito bacana, ele ganhou um gatinho, levou o gatinho para casa, ficava lá brincando com o gatinho e tal. Teve um dia que ele foi filmar fora, e botou bastante comida e água e ficou 24 horas fora. Quando ele voltou, o gato dele tinha arrancado todas as roupas dos armários, tinha jogado as coisas no chão, feito uma bagulha danada. O que significa isso? Ele se estressou. Não, ele se sentiu abandonado. Entendeu? Então, gente, a gente tem que olhar muito para nós, temos que olhar muito para os outros. Então, procrastinação afetiva, eu acho terrível. Tirando isso aí, a procrastinação, ela faz a gente andar para trás. E uma vez eu fiz uma live com um rapaz sobre resiliência. Eu falei sobre resiliência, estudei fulanos e beltrano, e quando chegou no final do vídeo, eu falo assim, gente, eu não sou muito resiliente, não. Não deveria estar falando isso aqui para vocês, porque eu sou o ocaso da resiliência. Muitas vezes, eu largo coisas para lá, porque eu não tenho paciência. e às vezes a resiliência é uma capacidade que você tem de absorver o golpe e não cessar uma coisa que, como disse a santa, tendo continuidade, você ganha experiência. Não é? A chance é força e ele volta ao seu estado inicial. Isso, exatamente. Você retorna a uma capacidade, você se automotiva. a procrastinação, ela, às vezes, ela é uma maneira que você tem de fechar uma porta, de fechar um assunto. Por exemplo, você falou que é uma satisfação momentânea que você tem. É, uma satisfação momentânea. Por exemplo, você chega no pendrive, quando ele presenta um negócio, o pendrive não funciona, você simplesmente não tinha feito porcaria nenhuma aquele pendrive, ele não estava funcionando mesmo. Entendeu? que é muito chato é assim fazer um trabalho e não ter oportunidade de mostrar. Venhamos e convenhamos. Testar antes, testar, igual a santa falou, mandar por e-mail, mandar, botar aí vários... fazer um backup, pesar um backup. Muitas das vezes é a satisfação momentânea que você não tem que apresentar. Você não tem que apresentar, quer dizer, foi uma boa desculpa. Eu passei para o dia seguinte. Pode perder o emprego, pode perder a vaga de que você você poderia ter uma vaga para poder ser efetivado, alguma coisa assim, por causa de uma bobeira dessa de não ter se precavido com relação a toda essa organização de vários pendrives e tudo mais. No caso dessa procrastinação afetiva que você está falando, Zé Roberto, é uma coisa que acontece muito. Amanhã eu vou falar com fulano, amanhã eu vou falar com fulano. Aí você vai, vai, vai. Não, eu estou doido para conversar. Ficou aquele assunto pendente com fulano e a gente não voltou a conversar, a gente precisa voltar a conversar. E aí, com essa, você acaba perdendo essa relação, que poderia ser uma relação porque aí o outro vai achar que é um pouco o caso danado, então o outro vai simplesmente excluir você, sendo que você que ficou de tomar iniciativa, você não tomou iniciativa, você não deu feedback para a pessoa. Então essa pessoa simplesmente, o outro, amizade, namoro, seja o que for, vai excluir, amargar. Então, quer dizer, perdeu a chance de construir uma coisa bacana, ou de retomar uma amizade bacana, um namoro, uma coisa assim. Eu penso assim, sabe? São dois extremos, ou uma supervalorização da opinião do outro, então eu não vou enfrentar, ou uma supervalorização. Ah, não estou nem aí, vamos empurrar. ele é o medo também da opinião do outro, né? Pois é, medo da opinião da supervalorização. Eu errei, eu sei que eu fui bem errado nessa relação, então eu não vou nem conversar não, porque eu não quero ouvir o que essa pessoa tem para falar. Então acaba aqui, né? É comum isso, né? E a virtualidade favorece muito isso, né? Muitas vezes, às vezes a pessoa deixa um recado para você lá, você não está com tempo de ver aquilo ali, depois aquilo passa, sai da sua frente e a pessoa não se corresponde mais com você, porque ela falou, pô, esse cara não está nem aí para mim, ele não respondeu uma coisa assim. Agora aconteceu um fato comigo há muito tempo atrás, eu escrevi um e-mail para uma pessoa que é uma pessoa muito famosa no Brasil, muito conhecida no Brasil, e cinco meses depois ela me respondeu. E eu fiz uma entrevista com ela, entendeu? Que legal. Ficou até, foi até muito, outro dia eu mandei outra para ela, ela pediu para eu incentivar um processo, assinar um projeto dela, aí eu peguei, assinei o projeto dela, vou tentar trazer. Gente, o nosso tempo passou, eu gostei das falas. Não, eu só queria falar, dentro do que você está falando aí, tem ferramentas interessantes, simples, para te ajudar a lembrar também, né? Eu tinha um rapaz prestando serviço aqui em casa, eu ensinei lá no aplicativo, tem como você fixar a conversa, tem como você ler e colocar que você ainda não leu para te lembrar. Então, assim, cada um escolhe, né? Lembra do vídeo passado, que a gente falou da lista de prioridades, porque senão pode ser um esquecimento, como pode também um empurramento, mas aquela coisa tem que estar ali para você lembrar que você tem que dar um retorno, então é usar ferramentas também para você deixar de procrastinar. no WhatsApp. No WhatsApp tem, né? No WhatsApp tem. Tem, tem, eu estou usando muito agora fixar a conversa para eu não esquecer de dar retorno. Chega agora o nosso sinestro, né? Você tem que olhar, às vezes você está na cidade, o negócio está indo usar a casa, então você deu... Eles podiam virar para cinco, né? Em vez de três, né? Porque eu estou sempre com três, aí em cima precisam colocar mais uns dois ou três, três está a ponto para fixar. Usa a bolinha verde, como se fosse, né? que está fechado, que você ainda não leu. É porque o... Agora, antes de começar o vídeo aqui, nosso vídeo, vocês entraram, eu recebi cinco mensagens aqui, então eu estou preocupado de não responder, porque é uma coisa que eu preciso de responder, entendeu? Mas aí se eu olhar, abrir e não posso responder agora, aquilo some. Aí entra... Não, aí você fixa a conversa. Fixa a conversa, é uma boa ideia essa que você me deu. Não, não é, depois tem lá no aplicativo, depois na hora que acabar a gravação aqui, e o officer vai fixar. Aí a gente... Ó, duas metas para ele, Val. Vender o telefone, vender não, como é que fala? É desligar. Desligar o setor fixo. Total fixo. E o segundo? É a segunda meta? O segundo, fixar a conversa. Aprender a fixar a conversa. Mas aí a gente vai cair naquele negócio de ficar em rede social, de ficar dependendo... Gente, não tem jeito, né? Tem... Mas nesse caso de responder aí, é o seguinte, eu trabalho realmente com... Você vê, por exemplo, as conversas que eu tenho com vocês e que tenho com outros grupos, grupo de trabalho, meus funcionários, tudo, minha filha, que é minha sócia, e tal, meu filho, são conversas de trabalho, entendeu? Eu raramente, assim, às vezes eu coloco lá as coisas de gato, gente dançando, essas coisas assim, por diversão. Mas as minhas conversas, a maioria delas, são realmente coisas de trabalho. Então, eu realmente não posso responder. Só que o volume está ficando muito grande e eu estou com dificuldade de administrar isso aí. É o seu caso também. O meu, eu falo assim, minha prioridade é cuidar do pai. Então, assim, eu quero curtir ele enquanto ele está comigo, o máximo. Aí, por isso, meu WhatsApp vai acumulando, meus estudos também, nosso trabalho. Eu não consigo assistir o trabalho de vocês, vocês vão mandando os links para mim, eu vou ficando com vergonha para a gente, talvez parceiros, eu tenho que assistir, mas na hora de dormir, ainda tem que achar um tempo para estudar, né? Eu tenho um parceiro que trabalha comigo aqui, ele faz dez programas semanais, entendeu? Nossa! E ele me manda esses dez programas. Menino, eu faço uma ginástica para assistir o programa dele, eu assisto um bocadinho para o público, deixo lá no YouTube, volto lá, assisto e tal. E ele muda de assunto, o camarada parece que estudou o planeta inteiro e eu dificuldade. E eu estou querendo fazer um outro programa com ele agora e depende de uma terceira pessoa, Ele, não, vamos fazer sim, já contactou com o outro para contactar comigo. Eu falei, pô, como é que esse cara empenhado, rapaz? Eu faço dois, três programas por semana, ele faz dez, dá conta de tudo. Complicado. Mas é para a rotina de cada um, né? Igual eu falo, eu atualmente, eu sei onde eu vou chegar, minhas redes sociais estão paradas e tudo mais, mas eu quero, eu coloquei para mim, minha prioridade é curtir meu pai enquanto ele estiver comigo. Então, essa é a minha prioridade, é cuidar, dar conforto, levar ele para passear, ver pôr do sol, nadar, tudo que eu puder fazer, realizar os sonhos dele, só falta um que ele falou que não realizou da vida ainda e que eu estou correndo atrás, se Deus quiser, eu vou conseguir realizar. Não pode ter uma destinação afetiva. É, não, mas ele eu estou, mas ele não depende de nós, depende assim, de umas outras questões. Então, o que depende de nós dois, a gente já está com tudo traçado, só que depende de outras circunstâncias para conseguir realizar. Mas só está faltando isso, o resto tudo eu consegui ajudar ele a conquistar nesses últimos anos, sabe? E a partir daí, depois que partir, aí eu já estou com os meus objetivos profissionais todos prontos, rede social, vídeos, também aí a outra. Então, não é uma procrastinação, é só uma, eu estou adiando porque a prioridade é curtir ele enquanto ele está comigo. A qualidade de vida para ele. Claro. Curtir a companhia dele. Então, muita satisfação, né? Com certeza, é um prazer. Não, e você vai... isso vai ficar para você, vai ficar com você, né? Essas coisas são importantes. Ah, é lindo isso. Isso é importante. Eu vi muito isso com os meus pais. Gente, eu acho que nós temos que caminhar para o final do programa. O programa hoje foi rico de exemplos, inclusive exemplos pessoais nossos, né? Foi muito bom, eu gostei muito. agradeço sempre para a companhia das partners aqui, que na realidade estão no romano do programa junto comigo, que é a Sandra e a Sônia, a Sônia e a Sandra, e aqui a gente chega no programa sem um saber o que o outro vai falar. Essa espontaneidade aí é boa porque a gente faz interagir as nossas visões sem nada combinar. Eu espero que tenha dado certo, espero que vocês tenham gostado, né? Eu vou finalizar o programa, mas antes eu vou perguntar Sandra e Sônia, se vocês querem falar mais alguma coisa, deixar uma conversa final aí, está tudo bem? É só agradecer mais uma vez e esperar que alguém consiga, através das nossas conversas, ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Porque hoje elas parem de procrastinar, que com o vídeo passado elas aprendem a ter foco, aprendem a ter foco e assim a gente vai fazer o nosso trabalho de formiguinha, né? Esse é o quinto vídeo, né? É bom? Os anteriores também. Sexto? Sexto, eu sexto. Hoje é sexto. Eu sexto? Me perdi. Que bom. Bacana. Gente, então, olha bem. Obrigado. Se você tiver um assunto que você queira trazer para nós, como foi esse assunto que trouxeram para nós nos comentários e até comentários individuais, faça isso. Agora, além disso, você dá o like nesse vídeo, tá? Você compartilha esse vídeo, assina o canal o ponto do ponto do ano aqui que você vai estar valorizando o meu trabalho, o trabalho de nós aqui, eu, meu, Sandra e Sônia. A gente tem a melhor boa intenção do mundo de trazer assuntos aqui para você criar reflexão. A gente vai tentar trazer, inclusive, mais livros aqui para você ver, livros que a gente já tenha lido, a Sandra, a Sônia, eu. E sugira, nos acompanhe. e muito obrigado pela sua presença até agora e até o próximo ponto do ano Saúde Mental. Tchau. Obrigado, pessoal. Valeu, gente. Obrigada, adorei. Obrigada. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto